Bem-vindo ao nosso roteiro para uma viagem de 4 dias a Roma. Roma é uma cidade com uma história rica, bela arquitetura e comida deliciosa, e há muito para ver e fazer. Neste vídeo vamos levá-lo a um passeio pela cidade, mostrando os melhores lugares para visitar durante a sua estadia. Vamos começar com a sugestão de passeio para o seu primeiro dia em Roma. Visitando o Campo de Fiore, a Piazza Navona, o Panteão, a Igreja Santo Inácio de Loyola, a Piazza de Monte Citório, a Piazza Colonna e por fim a Fontana de Treve. Comece o seu dia visitando o Campo de Fiore, uma charmosa praça localizada no coração do Centro Histórico de Roma. Aqui você pode ver o colorido Mercado Diário de Flores. Em seguida vá até a Piazza Navona, uma das praças mais emblemáticas de Roma. Esta bela praça barroca abriga a impressionante fonte dos quatro rios, projetada por Bernini, e a Igreja de San Agnese em Agone. Você também pode fazer uma pausa em um dos muitos cafés ou restaurantes ao ar livre desta praça. Depois da Piazza Navona, siga para o Panteão, um dos marcos antigos mais bem preservados de Roma. Este antigo templo romano, agora uma igreja, é famoso por sua cúpula maciça e o buraco em seu pico, chamado óculo, que permite a entrada de luz natural. Não deixe de dar uma olhada no túmulo de Rafael, o famoso artista renascentista, localizado dentro do Panteão. Em seguida, visite a Igreja Santo Inácio de Loyola, uma igreja jesuíta conhecida por seus impressionantes afrescos barrocos e pinturas de ilusão de ótica. A cúpula da igreja é um exemplo disso, pois parece muito maior do que realmente é devido ao uso da perspectiva nos afrescos. Depois vá até a Piazza di Montessitore, sede do Parlamento Italiano. Você pode admirar a bela arquitetura neoclássica do Palazzo Montessitore, que abriga a Câmara dos Deputados da Itália, e passear pela praça. Da Piazza di Montessitore, basta uma curta caminhada até a Piazza Colonna, outra praça importante de Roma. Aqui você pode ver a bela coluna de Marco Aurélio, adornada com relevos que retratam as campanhas militares do imperador romano. Por fim, termine seu dia com uma visita à Fontana de Treve, um dos marcos mais emblemáticos de Roma. Esta impressionante fonte barroca é um local popular para turistas e moradores locais, e é imperdível em qualquer viagem a Roma. Certifique-se de jogar uma moeda na fonte, pois dizem que garante seu retorno a Roma. No segundo dia iremos começar por um dos lugares mais famosos de Roma. O Coliseu, depois seguimos para o Monte Palatino, o Fórum Romano, o Mercado de Trajano, o Monumento Vítor Emanuel II, o San Pietro Invincoli, a Basílica de Santa Maria Maggiore e a Basílica de San John Lateran. Comece o dia no Coliseu, um dos marcos antigos mais emblemáticos e bem preservados de Roma. Construído no século I d.C., o Coliseu era um enorme anfiteatro usado para jogos de gladiadores e outros entretenimentos públicos. Depois de explorar o Coliseu, siga para o Monte Palatino, que oferece belas vistas da cidade. É aqui que os antigos imperadores romanos construíram seus palácios e onde se acredita que a cidade foi fundada. Do Monte Palatino, caminhe até o Fórum Romano, um antigo mercado que já foi o centro da vida romana. Depois de explorar o Fórum Romano, dirija-se ao Mercado de Trajano, um antigo centro comercial que foi maravilhosamente preservado. Em seguida, vá até o Monumento Vítor Emanuel II, uma estrutura grandiosa que homenageia o primeiro rei de uma Itália unida. Depois, visite São Pietro em Vincoli, uma igreja em Roma conhecida por abrigar as correntes que foram usadas para conter São Pedro quando ele foi preso em Jerusalém. A igreja também contém a famosa estátua de Moisés de Michelangelo. Após uma curta caminhada, visite a Basílica de Santa Maria Maggiore, uma das maiores e mais antigas igrejas de Roma. A basílica é conhecida por seus belos mosaicos e por abrigar várias relíquias importantes, incluindo um fragmento da manjedoura em que Jesus nasceu. Por fim, termine o seu dia visitando a Basílica de San John Lateran, a Catedral de Roma e a sede oficial do Papa. Chegamos ao terceiro dia. Vamos começar visitando a Galeria Borghese, depois a Santa Maria del Popolo, a Piazza del Popolo, a Piazza di Espanha, a Trinità dei Monti e fechando com o Castello San Angelo. Comece o dia na Galeria Borghese, o impressionante museu de arte instalado em um belo parque. A galeria apresenta uma renomada coleção de esculturas e pinturas, incluindo obras de Bernini, Caravaggio e Rafael. Em seguida, visite Santa Maria del Popolo, uma bela igreja localizada a uma curta caminhada da Galeria Borghese. A igreja abriga várias obras de arte importantes, incluindo duas pinturas de Caravaggio. Depois de visitar a igreja, dirija-se à Piazza del Popolo, uma grande praça localizada na entrada do Centro Histórico de Roma. A praça é cercada por vários marcos importantes, incluindo o Panteão e a Igreja de Santa Maria del Popolo. Agora, caminhe até a Piazza de Espanha, uma famosa praça localizada na parte inferior da escadaria espanhola. A praça é um destino popular para turistas e moradores locais, e abriga várias lojas e cafés. Suba a famosa escadaria espanhola, um lance de 135 degraus que liga a Piazza de Espanha à Trinitada e Monti, uma igreja franciscana localizada no topo da escadaria. Os degraus e a área circundante são um local popular para os turistas apreciarem as vistas e os sons de Roma. Termine o dia com uma visita ao Castelo San Angelo, um castelo que virou museu localizado às margens do rio Tibre. O castelo foi originalmente construído como mausoléu para o imperador romano Adriano, mas serviu como fortaleza, residência papal e prisão ao longo dos anos. Hoje, é um destino turístico popular, oferecendo belas vistas da cidade a partir de seu terraço. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para assistir mais roteiros. Para o último dia, conheça a cidade do Vaticano, uma cidade-estado cercada por Roma. É a sede da Igreja Católica Romana. Ela é a residência do Papa e está repleta de tesouros da arte e da arquitetura. Inicie o passeio conhecendo os museus do Vaticano, depois a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro e a Piazza de São Pedro. Comece o seu dia visitando os museus do Vaticano. Os museus abrigam algumas das coleções de arte mais importantes do mundo, incluindo obras de artistas como Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci. As coleções abrangem uma ampla gama de assuntos, incluindo arte egípcia antiga, escultura grega e romana e pinturas renascentistas. Os museus também abrigam a Biblioteca do Vaticano, que contém uma das maiores coleções de livros e manuscritos do mundo. Depois de explorar os museus, vá até a Capela Sistina. A capela é famosa por seus afrescos no teto pintados por Michelangelo, que retratam cenas do livro do Gênesis. A capela também abriga muitas outras obras de arte importantes, incluindo afrescos de artistas como Botticelli e Perugino. A capela Sistina é a capela papal e é usada para a eleição de novos papas. Da capela Sistina, você pode caminhar até a Basílica de São Pedro. A basílica é a maior igreja do mundo e o centro da fé católica romana. Ela abriga muitas obras de arte importantes, incluindo a Pietá de Michelangelo e o Baldachino de Bernini. A Basílica de São Pedro é também o local do enterro de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus e o primeiro papa. Depois, reserve um tempo para explorar a Piazza de São Pedro, que é a grande praça em frente à Basílica. A praça é um ponto de encontro popular e abriga o obelisco, que foi trazido do Egito para Roma no século I d.C. A praça também é cercada por colunas e adornada com estátuas de santos. Chegamos no fim. Espero que tenha curtido o nosso roteiro. Obrigado por assistir. E até a próxima!